E aí rapaziada, sou o senhor Jussagat aqui pra fazer uma brincadeira, já tá aqui já faz umas duas horas e meia, três horas, mas os outros já pararam, já vou tirar ele já, eu não gosto de ficar testando ele com o passarinho parado. Virou um mutuco aí, virou um mutuco aí, olha cantou, voltou a cantar, olha cantou de novo, aí gostei. Já não é mais o César Cielo, só tá tomando banho né, já, voltar a cantar passarinho, ficar testando com o passarinho calado no vidro, vai Sagat, põe canto nele. Aqui quando chegar em casa vai ter fêmea, pra você a vontade. Aqui quando chegar em casa vai ter fêmea, 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 vai ter fêmea. Aqui quando chegar em casa vai ter fêmea, vai ter fêmea, vai ter fêmea, vai ter fêmea. Você não vai me ver bem, Doutor? Você não vai me ver bem? Não tem que falar em dias... É duas, um. Mas eu não sei, né? Mas se você não tiver bem, Doutor, você não vai me ver bem, você não vai me ver bem, mas de novo, eu fico confiado. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Depois tem que colocar uns pregos tudo aí, ó. Pra colar a gaiola. Os pregos aqui estão longe, cara. Depois eu vou pegar uns pregos de aço, colocar uns 10, 12 aí. Aí tem que deixar os pregos mais colados, né? Azado 1,ые 3! Mas se você num afибra, se você não puxar pra seguir... colar... Amigos, eu ponho aquele dedo na terra. Eu ponho esse dedo pra sair, quando eu lembro do C Laney e euดor, queimer brinquete ou um pestreload Essas crianças feias que aparecem no vídeo Pelo amor de Deus Como tem gente feia nesse prédio Tá de brincadeira Ei, terça é hora de passar gavião Agora já era Alô rapaziada Depois eu faço uma continuação aí